Ok, já chegando aqui agora no parque, esse parque é aqui na cidade de Bellevue, fica bem próximo aqui a Seattle, Renton, aqui no estado de Washington, muito frequentado por crianças, um parque muito bem equipado, muito bonito, muito verde, muita área ampla, quiser praticar esporte, você quiser trazer sua família, quer trazer a criança, principalmente crianças, né, você vê que os atrativos aqui para a criança é bem satisfatório, você pode observar que o que mais tem aqui é muita criança, bastante criança, famílias, brinquedos, tudo que criança gosta, né, brinquedo, mais crianças para brincar, só não pode dar desatento também, porque criança já sabe, né, mas aqui é tranquilo, até esse chão aqui, esse piso aqui, essa parte do piso aqui, ele é feito com material que você pode até cair, a criança não se machuca, ele é bem macio, ali tem uma área de apoio, tem bebedouro, tem a parte de sanitários e tal, mas é muito bonitinho, é muito bonitinho, muito bonitinho mesmo, vale a pena, quem estiver aqui fazendo uma visita na cidade de Seattle e nas proximidades, fazer uma visita desse parque aqui, que ele é muito interessante, Ele inclusive, ele é pelo covelho da entrada, ele é cuidado pela Rotary Club, Opa que tal Ele é cuidado pela Rotary Club De Bellevue E esse Rotary é international Inclusive no Brasil ele tem algumas praças Que o Rotary patrocina E cuida Entrega a população Pra fazer uso e etc Essa praça aqui é muito bonita Muito, muito bonita mesmo Ampla Bastante verde Tem muita criança também Você vê que lá vem Pra encontrar com famílias Muita criança Me divertindo Jovens conversando Chega dar gosto de olhar De olhar assim Até de parar um tempo aqui E você ficar apreciando As pessoas circulando Apreciando a natureza Vendo as crianças brincar Vendo de fato a vida acontecer Tem até aqui embaixo dessa árvore Um memorial Chegar mais próximo pra mostrar Então eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora no memorial Quem tiver interesse de De dar uma lida aí Vai dar uma pausa no vídeo Tentar ler Um pouco do que se tem escrito aqui Vou continuar mais aqui Pra dar uma lida aí Vocês dão uma pausa Depois continua a leitura Deixa eu botar pra essa parte aqui agora Essa lábina aqui Que é muito amplo Vou dar uma acelerada aqui no vídeo Pra pegar mais imagens Pra vocês darem uma olhada melhor Nessa praça aí Parada obrigatória Que ela é muito Muito bonita aqui Olha que coisa bonita Essa queda d'água aqui É muito lindo Tem até uns patinhos ali Pegando uma carona Na queda d'água Mas é muito bonito E o clima aqui hoje Tá bem agradável também Tá em média Uma temperatura de De 13 graus Entre 13 e 15 graus É lindo né Essa caída aí Vamos dar uma acelerada aqui agora Na imagem Pra gente pegar a parte Do playground Além das crianças Gostam de brincar Olha os cartinhos aqui Vou aproximar um pouquinho a imagem Pra vocês Estão aqui aproveitando O clima gostoso Uma águinha limpa Outra coisa aqui também Que é interessante vocês saberem Que esse parque tem um estacionamento bem amplo Isso aqui é um pedaço do estacionamento De um das suas laterais Mas em toda a sua circunferência Do parque Vocês vão encontrar Estacionamento gratuito Pelo tamanho do parque Vocês vão encontrar sempre esses espaços Parecido com esse aqui Pra estacionar E ele é gratuito E ele é gratuito Por isso que atrai tanta família Tanta gente pra cá Não só por isso Por conta da gratuidade Mas por conta De o parque ser muito amplo Muito bonito Convidativo Convidativo pras famílias Principalmente pra criança Eu vou agora chegar aqui Nessa parte do playground Pra mostrar a vocês Como é interessante E bem equipado o playground E bem equipado o playground Vamos lá. Vamos lá.